É porque ainda tem um minuto de música e eu tenho medo de falar, tipo, que eu achei a música dele bem fácil Comparado com as outras, e aí ele vai tirar alguma mecânica que vai ficar me matando durante 3 horas Eu não vou conseguir postar esse vídeo a tempo Não, eu tô reparando que esse negócio da... Ah, ah lá, ah lá, ah lá, falei, falei, falei Não é possível, não é possível que você falou aí Não sei o que tá acontecendo Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje, ok, ok, acabou de sair a demo da Friday Night Foundation Friday Night Foundation, pra quem não sabe, é um mod de SCP que eu tô esperando há muito tempo A gente fez uma gameplay do mod, só que ele tava sendo, ele era, tipo, fan-made ainda E agora saiu a versão oficial, a demo oficial deles E é isso que a gente vai conferir nesse vídeo Então não esquece de se gostar do vídeo, dá like, se inscreve Links maravilhosos estão na descrição e bora! Ok, pera aí Presentes? Eu sou de presentes Eu lembro no último vídeo que a gente fez desse mod Eu errei um monte de nome Eu não queria ter errado tanto nome Eu errei os guardas, eu errei a numeração dos guardas, eu lembro Eu penei pra achar foto deles, eu lembro Uma hora depois Tá, tô preso no menu É, alô, mod Alô, mod, ok Uh, é a... Eu tenho certeza que isso é um SCP A torradeira é um SCP? É, a torradeira é um SCP, eu quero muito ver qual é o SCP, calma aí Cara, tipo, eu quero botar meu cachê... meu frame acima de... disso aqui, mas... Sempre que eu boto alguma coisa no... alguma mecânica do mod, fica extremamente difícil pra mim É, então, eu não sei por que isso acontece sempre Obrigado, Psyc Engine Tá aqui, ó SCP... SCP 420 Isso, 426, deixa eu ver aqui Pelo que eu tô entendendo aqui, é o SCP da torradeira Vai aparecer outro SCP? Não É o SCP da torradeira, como ele funciona? Ele é uma torradeira que se tu tá perto dele ou se tu tá falando sobre ele, tu fala na primeira pessoa Como se tu fosse a torradeira Mas... E se tu ficar exposto muito, tu vai acabar virando uma torradeira Tu vai se machucar tentando imitar uma torradeira Ah, velho, a brisa de SCP, eu amo a brisa de SCP Então... Eita, tem uma galera, hein Eita, rapaziada toda aqui Eu reconheço o Doutor da Praga, eu não reconheço o nome dele Cadê ele? Tá ali, é aquele... É no cantinho ali, no cantinho ali Isso é do jogo, na verdade É que eu lembro de Half-Life porque alguma coisa na minha cabeça diz Ah, foi feito na região de Half-Life Mas eu acho que não foi 3, 2, 1... Ok Essa daqui é lembre de jogar Não Só que ele é minútico agora Eu lembro dessa Eu lembro, eu lembro, eu lembro É o cara que joga os papéis Ah, ainda era mais legal dando papel O que você vai se machucar? O que você vai se machucar? O que você vai se machucar? É uma coisa assim, né? É uma coisa assim, né? É um coisa assim, né? Ah, eu tô vendo ali, Amon Amo Amongos What? Cara, eu me amarro muito, mas eles falam Eles falam, mas eu acho o mod É um tiro Você não entendeu o que ele falou, né? O que ele falou? Ele tava cantando, cantando, cantando E aí do nada ele chupa a minha p*** E aí ele deu uma bala no meu ícone Nadinho Meu Deus do céu É o guardinha Oh Meu Deus do céu, calma Eu não sei onde é que ele vai me atirar É, acho que é naturalmente Não, é a mesma coisa do Tiki Daquele que é a pedra Que ele tem uma arma e ele te dá bala quando ele bem entende Ah, então, ele é naturalmente Ah, tá ali, tá ali, ele tem uma nota Ele tem uma nota Ah, não já fez a nota? Ele tem uma nota pra atirar, mas A nota vai pra ele, eu não sei como é que eu faço Se ele errar É o rei que é o contrário, ele que acerta a notinha É o rei que é o contrário, sim Se ele errar, joga o microfone na caixa dele Quer saber? Eu te odeio É isso Cara, eu amo esse mod Esse mod, tipo, eu tô muito ansioso pra que ele saia completo Muito, muito, muito ansioso No caso, você ama esse, não aquele outro Não, 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 eu amo todo Não, é porque aquele outro e esse aqui são a mesma coisa Mas não são no mesmo criador, né? Não, não são no mesmo criador Eles, tipo, feitos com os leaks que a rapaziada achou e eles fizeram A maior parte dos mods fan-made são feitos assim Eu tô assumindo Ah, tá E é por isso que eu gosto tanto desse mod Tipo, tipo, eu não sei Até mais Oh, meu Deus, calma Me jogaram assim Ok, ok Esse daqui Deixa eu puxar aqui o SCP dele Eu vou explicar agora certinho Sem ninguém poder me bater Porque eu vou usar o Google Doutor da Praga Tipo, ele toca na pessoa Isso, tá aqui Toque de morte É dito que ao tocar na mão do SCP A vítima morre em instantes Tipo, ele Eu lembro que a gente jogou no Roblox isso Ele te tocava e você morria Isso, exatamente Criação de vida, sim E todo mundo que morre pra ele Ou, não sei, tipo, espero que morra Elas voltam e voltam como um zumbi, sim Tanto que esse guarda aí provavelmente Deu um toquezinho generoso nele E agora ele é um zumbi Nossa, zumbi E ele tem um little man na prancheta E eu apertei Eu vejo uma nota E eu aperto Agora eu sou um zumbi, obrigado Brains Meu Deus do céu Ah, ele tem uma notinha expurgation Eu gosto de notinha expurgation Quando ela é inserida desse jeito Tipo, tem um motivo Pra ele ter uma notinha expurgation Ele não é só Toca nele e você morre É, você toca nele e você morre Ele não é, tipo Um adolescente edge Que não é Um adolescente Um adolescente edge em forma de Eu tô falando isso da cabeça Eu não lembro se é alguém com Se vem algum boneco que atualmente faz isso Mas Um adolescente edge Que voa na sua forma demoníaca E por algum motivo Ele tem uma setinha vermelha Eu não tava vendo Não morri Ah, tá É uma nota de dano Não é de expurgation Tá bom Ah, os dois cantam É, eu tô vendo Ele mudou o ícone Mudou sim Eu quero deixar claro que eu errei essas duas Porque eu que coço era meu queixo É verdade É verdade Eu era o queixo Eu era o queixo Eu amo como ele canta Tipo, ele canta de boa E aí o zumbi Ele canta todo Só que ele canta Tipo, as notas dele Tipo, as notas do Do da peste Ai Calma Tipo, a nota do Do médico Elas são tipo Calminhas, ó Uma por vez E a do zumbi Elas são mais agressivas Elas são várias Ah Isso é muito uma boa Uma diferença de chart Isso é muito o que? É uma diferença de chart Tipo, notável Que dá pra Eu não sei Eu associei a personalidade dele Com o chart Calma Não me lembro Que é essa daí Calma Detenta oitocentos e oitenta 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 É boob Tá escrito de boob Oito zero zero oito É B-O-B 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 Ah, deixa eu ver aqui Eu não sei se isso aqui é atualmente uma detenta Ou se é só Tá, não Não tem nada sobre ela Então eu assumo que ela é só um 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 personagem É, um O-C Alarme tá tocando Aconteceu alguma coisa e eu tomei Apareceu espaço E eu morri Obrigado Eba Frame rate Frame rate Provavelmente foi isso O pior de tudo aqui provavelmente foi isso Eu vou ter que diminuir o frame rate Só É, ó Tá Ela dá uma facada É, ela dá uma facada Ela dá uma preparada É que ela chamou de tipo Trabuco É, Trabuco É a primeira vez Cagando mesmo Ah, eu apertei, ok. Tá, calma, dá pra fazer. Eu acho que eu tenho que deixar o FPS baixo, eu não tenho certeza. Eu vou deixar logo, porque eu sei que a Psykin já ainda faz isso. Ok, pronto. Agora sim, o Superfast, só pra garantir, né, que não... Que não... Que não tá me afetando em nada, isso. Ah, tava afetando? Não senti nenhuma diferença. Você é bem sincero contigo. Cara, não tem som, é muito estranho isso. Tipo, ele só te dá a facada. Não tem som nenhum. Tá, dá muito mais tempo eu vou apertar aqui. Tá, é aqui o negócio. É o único que você muda. É o único que você muda. No único que você mudou o Prime Hate, ele tem um negócio desse. É, tipo, eu normalmente não tô mais mudando o Prime Hate, né. Agora ele requer que eu mude o Prime Hate, finalmente. Depressão. É aquele lance lá, velho. Eu sinto a diferença de, tipo... De 60 pra 20, mas não de 240 pra, tipo, 160. Sim. Eu gosto... O aviso desse é gigante na doela também. Metade da tela mandando apertar espaço. É, é muito mais tempo. É, agora eu não tenho. E o pior de tudo é que vai ser que esse é o programa da Psych Insider, porque eu não tenho como todos os irmãos sair pra descer. É, não é possível. É, vai se aonde? Cara, até agora... Ah! Me deixa a gente virar, mulher! Obrigado. Até agora, todos os... Eu preciso comentar! A partida é, tipo, esse charter desse mod aqui também entrou pra aquela minha listinha de gente que eu vou tomar um café um dia com. Ah! Ah, o velho! O velho que atravessa a parede! É, ele, ele mesmo. O velho que atravessa a parede. Aquele cara lá, eu lembro dele. Eu não me lembro, eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Ok, SCP-106, ele é o terceiro antagonista e ele é hostil. Ele é, tipo... Ele é muito feio, meu Deus. Ele meio que te apaga, eu tô me referindo principalmente ao jogo de Roblox, porque lá é onde vocês vão ter a maior parte das referências, mas... Ele te incapacita e ele te manda pra uma dimensão de bolso, que... Até hoje eu não sei como que é os capos lá, mas às vezes eu dou um jeito, né? Então vamos. Às vezes funciona. Às vezes funciona. Será que ele vai ter nota de dano aqui? Ahn... Calma, deixa eu pensar. Isso, pensa enquanto nota de dano. A primeira nota de dano vem! Eu acho que sim, tipo, ele vai te dar uma nota de dano, aí você vai... Na real, é uma nota de desfugação. É, a nota desfugação vai estar no mundo dele. Ele é o tio. Espera, o microfone dele... Ó, agora que vem, tipo... Ele é, tipo, esse material corrosivo. Certo. O microfone dele é feito dele ou ele é feito de microfone? Ele é feito de microfone. Que isso? Que isso? Que eu não sei o... Ah, dimensão de bolso, dimensão de bolso, eu me lembro disso. Ele tá surando na minha vida. Ele me botou no bolso, tomei o perfect. Tomou o perfect, tomou o foco. Ele já está morto. Ela não percebeu ainda. Ah, mas também tá sugando a vida dele? Lol. Tá sugando a vida dele também? Lol, lol. Cara, ele tá dando um zoom toda vez que chega na vez dele. É, então. É, eu consigo escapar do zoom dele. Eu acho que não precisa tomar dano se você tomar zoom. Uh, ok. Eu não acho que isso sai no meu microfone. Saiu no meu, deu pra ouvir. Cara, eu normalmente não sou a favor de mod que fica dizendo... Ah, eu sou uma wiki demo, 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 não sei o que. Demo. Mas esse aqui tá diferente. Mas esse aqui tá diferente, porque ele tá mostrando, tipo... Cada fase tá tendo uma mecanica diferente. Que isso? Ué, acabou? Ah, esse é o... É, então, calma. Esse é o... O Shy Guy. O Shy Guy, ele apareceu no viki do Mickey, hein? Eu não me lembro a numeração dele, mas... Assim, digamos que se você olhou o rosto dele, ele já tá vindo te perseguir. É só isso, cara. Olha o rosto dele. Ele está dentro da minha casa? Ah, olha, tem duas. Ele tem duas músicas. Decaying. Decaying. Eu joguei a My World. Ou será que era duas, só que... Aquela transição foi muito rápida. Não, não, não. É, não, ok. É muito diferente. Essa daqui deu uma vibe mais Mickey Mouse, por algum motivo? Eu acho que tá um estilo de band de Mickey Mouse. É, então. Eu quero sei como chama o estilo de band de Mickey. É, eu choro vários. É de um cartãozinho antigo. Isso. De tinta. 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 Cartão mesmo. Eu laguei, eu juro. Lag. Mó lag, lol. 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 Ele fez thorns. Não fez thorns. Eita! Tá, ok, ok, calma. É, eu tô acostumado com isso. É, então, eu dei uma travadinha, mas não. Eu tô acostumado já, ok. Eu lembro desse lugar exatamente assim no Roblox. É, no Roblox exatamente assim, é. É uma... Só que ele é menor. Ele é pequenininho. Ele é muito feio também. Ele é muito feio. Tadinho, ele tá tentando, velho. Ele não tem culpa de ser feio. Tem sim, lol. Eu sinto que eu quase tomei um jump scare porque eu ouvi, tipo, alguma coisa... Ou ele ficou bravo. No último segundo ele ficou bravo, não entendi. Eu ouvi, tipo, alguma coisa muito leve, tipo... Tipo, voltou a musiquinha de fundo, eu não tô ouvindo mais nada, mas... Eu ouvi, tipo, um... Eu ia começar um grito e aí eu não tomei nada. Estranho. Muito estranho. Sussi? Sussi é o nome. Ok, deixa eu ver se tem música extra aqui. Deixa eu abrir o... Acho que não tem, não. Vamo lá. Abri os arquivos do mod, né? Deixa eu ver um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom. Essa Mi aí, acho que não tem. Decayin... Já tem aí Decayin? Cadê Decayin? É a última? Decayin é a última. É, só essa Mi que não tá indo. Deixa eu ver aqui. Mi? Mi no hard. Esquisito. Mi. Ué. Tá, calma. Tem que botar, tipo, Mi traço hard? Não, eu acho que eu tenho que substituir ela por alguma dessas aqui, ó. Captivated no Easy. É a nossa música secreta, assim. Nossa cobaia. Que é a da Mina lá. É a Mi. Mina. Entendeu? É a Mina. É, parecido. Eu não sei porque trava não aconteceu. Não, tipo, trava muito. Um gato. Um gato. Gato. Eu não sei qual é o SP esse. Qual é o SP esse? É o SP gato. Ele mija na cama. É o SP gato. Tadinho. Vamos ver se vai funcionar. O que é isso? Meu Deus, olha o tamanho disso. Quatro minutos. O que é isso? O que é isso e aonde eu tô? Eu vou ser franco com vocês. Eu não achei que ia funcionar. É, então. Eu também achei que não ia funcionar. 2522 no microfone dele. Anota esse número pra mim. 2522. Ok. Um homem em papel higiênico. Um homem em papel higiênico... O papel higiênico preto é... É aquele seu papel higiênico chique que recusa. É pra não ver. Não. Não é pra isso. Eu nunca vi esse cara na minha vida. É, então. Não sei quem é esse. Quer que eu pesquise aqui sobre ele? Não. Não. Sei lá. Pra mim ele parece o Agote. Quase do fundo, né? Não, não. É, também igual do fundo e do cabelo dele. Ah, o cabelo dele. Talvez eu teria esquecido completamente como é o Agote e lembre dele como Venom. O Venom? Tipo, aquele vem no Win específico. Aquele. Tata, tarararararará. Que visitão é esse maluco aí? Hã? Que visitão é esse maluco aí? Na verdade é porque eu não conheço ele. Senão eu provavelmente estaria hypando na lore dele. Meu xuixe é que ele é um dos primeiros. Primeiro da CP criada? Criada no caso do... É porque tem uma disputa de quem foi o primeiro. O primeiro é o CP. Ah, o CP001. Mas o número do microfone ali dele me... É meio susse. É, meio susse. E o ícone dele morrendo também é meio susse. Tem um coração? Aham. Esquisito? Esquisito, mano. O que eu achei esquisito é porque... Você pense que você botou o nome da música dele e não aconteceu nada, tipo... É. Tinha que mudar... Eu tive que mudar o chat, então... Dos 2-1 eu tenho que escrever um código pra acessar essa fase, provavelmente. Ah, é possível. Bebe, provavelmente. É isso mesmo. É 2-5-2-2. Olha pelo lado bom. Eu errei uma nota e não morri. É. Não é um defeat. Quando a música... A música... Ah... É. 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 Não sei, eu achei a música dele bem, bem... É porque ainda tem um minuto de música que eu tenho medo de falar, tipo, que eu achei a música dele bem fácil Comparado com as outras, e aí ele vai tirar alguma mecânica que vai ficar me matando durante 3 horas Eu não vou conseguir postar esse vídeo a tempo Então eu vou ficar caladinho até o final do vídeo Até o final da sua música, aproveitem 1 minuto do Light calado Light concentrado Eu menti, eu não ia calar a boca Eu menti Eu menti Eu tô reparando que esse negócio da... Olha lá, olha lá, olha lá, falei, falei, falei Não é possível, não é possível que você falou aí Não sei o que tá acontecendo É 40 segundos de eu encarando esse coração? Ele me ama, eu vou fazer o quê? Ele... então, ele tá ajudando o seu coração, ele tá ajudando o coração dele, né? Ele me ama, eu vou fazer o quê? Eu... infelizmente, infelizmente eu sou casado com uma freira, não posso Mas... mas parabéns pelo bom gosto, amigo Clica nisso Eu não tenho mouse, eu não tenho mouse Ok Tá lá, eu, é o nome da música É, não, não tá no easy Easy é a dificuldade que eu botei a... a captive lá Ah, tá Ah, tá Esse é o chat da hard mesmo Cara, bizonião, bizonião, não entendi nada Parabéns pelo bom gosto, não estou disponível Cadê, cadê o ataque? Cadê, cadê meu PNG da ataque que ficou do meu lado? Agora pesquisa com ele É porque eu não posso me... ah, é, tá, vamos dar uma pesquisada rápida Sabe quem é Não apareceu aqui ainda, ó Ah, vamos pesquisar aqui, 2521 Nunca, nunca pesquisamos, é super errado Totalmente, eu não errei os números e li errado E agora eu tô procurando certo, porque eu sou burrão Filial Lusofona Que? Ahn... Tá Tá, isso é muito creepy Isso é muito creepy Meu, tá, isso é muito creepy Eu vou... vou botar aqui na tela pra vocês verem a... Creeps Ok, então É isso aqui que a gente vê quando a gente entra na página dele É só isso? Não tem texto, não tem nada Não tem nada Ele aqui, ó Pelo que eu... assim, assimilando a imagem É... SCP difícil de se conter Tem que ser preso, não sei o que dados Ele não deve... você não pode falar dele Ah! A gente tá falando dele Tá aqui Você não pode falar dele Você não pode salvar nada dele Você não pode escrever nada dele Ah, por isso que não tá nada escrito aí O jeito certo de... de... Nossa, tá aqui O jeito certo de... de... Categorizar ele Categorizar ele... Meu Deus do céu Mas o cachorro começou a latir É isso E o meu falei sobre ele É... Ah, não Tá... aí... tá aqui Ele não pode ser entregado pra pessoas do... do 0, 1, 2, 3 Isso aqui é níveis de... de acesso Só 4, que é... é tipo o escalão alto E o 0, 5, que é tipo... é o conselho dos 5 É o ômega 5, alguma coisa assim Informação... os bracinhos dele são tentáculos Tá aqui os tentáculos Tá aqui os tentáculos Ele atravessa a parede Ele é muito fácil de escapar Ele não procura isso aqui E ele... o cérebro dele não procura isso aqui Mas o cérebro dele procura... Informação sobre... Sobre ele Sobre ele Ele tinha que escrever o que ele tava vendo aqui Ele tinha que escrever a interpretação dele no... No papel No papel sobre isso E porque ele fez isso... o SCP... Oh, meu Deus do céu Coraçãozinho Eu não entendi esse coraçãozinho É porque ele... eu não sei Eu acho que ele... ele gosta Ele demonstrou amor Olha aqui Ele demonstrou amor pela... pela informação sobre ele E o de baixo? Agarrou e sumiu Foi embora Isso aqui ó... isso aqui sou eu quando vocês fazem fanate Ó ó... eu pegando o bagulho... e sumindo da cal E aí se ele... eu não tô mais lá Foi embora É, exatamente isso Aí tá aqui ó... se ele fala sobre o SCP... Ele gosta dele... e ele some com ele Eu entendi Eu entendi É tipo, tudo que tem a ver com ele... Ele... ele quer pra ele Ele pega pra ele Ele pega pra ele, sim Pega pra si Cara, que da hora, velho Não pode tipo... olha... olha como ele é lindo Não olha pra trás Não... não... não tô com medo dele Eu tô tipo... Ah, ele tá aí atrás Eu me tô com medo dele Eu tô tipo... Ele é muito bonito Da hora, da hora, que interessante Vamos lá, vamos pra Ending Então, família O vídeo vai ficando por aqui Não esquece se você gostar do vídeo Dá like, se inscreve Os links maravilhosos estão na descrição Se quiser ver um mod, quiser recomendar alguma coisa É só comentar nos comentários E é nóis Tchau Tchau Olha ela com... olha ela com o gorrinho combinando com o meu Tchau 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 Tchau